Mas o que acontece depois da morte, hein? Hoje nós vamos continuar a nossa conversa, né? Aqui com o Dan, nesse estudo bíblico sobre o que acontece depois da morte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as repartições desse lugar chamado Hades, né? Que é o mesmo do Sheol que a gente viu na última live, né Dan? Sim, é o mesmo. E também sobre os céus. Porque tem um monte de céus na Bíblia, tipo, ah, tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Então, puxa vida, pra onde nós vamos? Onde a gente vai se encontrar com Jesus? Onde é que Jesus está? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, nessa noite. É parte 2. Vamos dar continuidade. Deixa eu colocar o título aqui da live. Quantos irmãos estão entrando? E aí meus irmãos. Uma irmã que perguntou, né? Onde a Bíblia fala de três céus, né? Tá ali em 2 Coríntios 12, né? Eu tinha respondido a pergunta dela, mas hoje nós vamos ver. E se Deus permitir, até trouxe um quadro ali pra ilustrar. Aquele desenho que eu prometi na primeira live que a irmã Ruth, a nossa amiga, tinha feito. Pra mostrar aqui pros irmãos. Lembrando que quem quiser também pode entrar em contato. A gente manda por WhatsApp, pelo Instagram mesmo, por qualquer meio de resposta aí no meio de fazer contato. É, irmão, deixa eu só abaixar um pouco o volume de levantador, senão ele não ouve nós. Pode virar pra você, com as pernas aqui e o Gabi. Tá gelado. E eu queria pedir pro Gabi vir aqui orar por nós. Ele tá fugindo, mas eu ia chamar ele pra orar por nós. O Gabi é o nosso amigão, irmão, senhor. Só que você vai ter que abaixar pra você aparecer as duas telinhas ali, ó. Eu sou o orador. E aí, galera? Pode orar? Pode. Pai, muito obrigado, senhor, pela vida do Dani, do Gui, dos irmãos que estão aqui, senhor, pelo menos. Sim, pai. Que o senhor possa nos conduzir, senhor, nessa noite. Amém. Na leitura, senhor, da sua palavra. Amém, senhor. Senhor, no estudo, senhor. Verdade. Um estudo cuidadoso, senhor. Amém, senhor. Que possamos conhecer mesmo, senhor, o que o senhor disse do teu maior inimigo. Sim. Senhor, que é o último inimigo a ser vencido, senhor, que é a morte. Verdade, pai. Que possamos conhecer, senhor, sobre este lugar, porque o senhor mesmo também o enfrentou. Sim. Senhor, que também possamos ver, senhor, a beleza de Cristo, senhor, nessas coisas. Amém. Que o senhor possa nos conduzir, pai. Amém. Nós amamos, senhor, a sua vinda. É verdade, pai. Amém. 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 Obrigado, amigo. Irmão, só vou fazer uma recapitulação aqui, Dani. Você ajuda aqui. Vamos pensar. Na última live, então, qual que é a proposta dessas nossas lives? Tem muitos irmãos procurando, falando assim, o que acontece depois da morte? Mas, na Bíblia, tem um monte de dimensões, por exemplo, sobre inferno, sobre destinos que o homem poderia ter, sobre céus também. Só que, no original, tem várias palavras diferentes, por exemplo, para inferno. Na última live, nós vimos que tem quatro palavras diferentes para inferno, que, pelo menos, as que a gente tratou, né? É. Que era qual, né? Shell. Hades, equivalente em grego, no Novo Testamento. Aí, nós vimos a palavra abismo, que também, às vezes, é traduzida para inferno. E vimos a palavra tártaro. Mencionamos ela, né? No caso. E existe também a palavra... Na verdade, acho que foi até mais de quatro, né, Gui? Nós falamos da morte. Nós até terminamos, lembra, em Jó. E a sepultura. Mas existem outras, né? E os tradutores foram lá e traduziram tudo para inferno, porque fica mais fácil. Para eles, ficava menos complicado de explicar para os irmãos, para os leitores, as diferenças desses lugares. Só que, na boa intenção que eu creio que tiveram, o que eles acabaram fazendo? Dificultando o entendimento. É, e a gente viu também, por exemplo, que tem... A gente só citou, né? Que tem vários céus. Citamos também que Jesus, antes de ir para o céu, né? Ele foi até o lugar dos mortos. Então, ele foi para aquilo que a gente chamaria de inferno hoje. Mas também tocamos num ponto que não existe ninguém no aquilo que realmente é o inferno agora, né? Que isso será inaugurado pelo Senhor lá no dia do juízo. Nem o inferno é lá embaixo. A gente viu também. Porque no final, essa palavra inferno, que é guiena, no texto original, né? O lago de fogo. O Hades e a morte são lançados para dentro dele. Nós vimos isso em Apocalipse 20. E se o inferno é o lago de fogo, como que a tradução, por exemplo, da João Ferreira de Almeida coloca lá? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, o inferno está sendo lançado dentro do inferno. Não é possível, gente? Tem dois infernos, então? Tem mais de um inferno. Não, não é porque a tradução muitas vezes não seguiu a palavra específica que o Espírito Santo escolheu e usou no texto grego. Palavras, como a gente explicou na outra live, são capas de conceitos. Se você muda uma palavra, você muda o conceito. Você muda um conceito, você muda a expressão da verdade que aquele conceito carrega. Outra coisa que a gente viu que foi bem importante na última live é sobre a doutrina do sono da alma. Então, por exemplo, que tem muito cristão que acredita que uma vez que você morre, você dorme e depois vai despertar só no dia do juízo. Mas, na verdade, isso não acontece. Na verdade, existem lugares determinados, existem várias passagens bíblicas. Nós não vamos repetir isso nessa live, que vamos abordar outros assuntos, mas você pode ver na outra live, a gente leu várias passagens bíblicas e haveriam muitas outras também para mostrar como... Nas Escrituras tem muitas outras que mostram que quando alguém morre, ele não é que não fica dormindo. Na verdade, de fato... Claro que o corpo... Tanto o Senhor Jesus quanto o Paulo vai dizer sobre os que dormem, mas não é na alma. Na alma está consciente. E outra, o sono da alma, a doutrina do sono da alma não fala só que a pessoa está dormindo lá no paraíso. O sono da alma, segundo os testemunhos de Jeová e os adventistas, os que pregam isso com mais avidez, é que você não tem consciência. Você ficou, você simplesmente desapareceu, evaporou a sua alma e Deus vai reintegrar ela na ressurreição. Então você está ali inconsciente. Alguns até que não entendem bem a fundo a questão da doutrina da alma pensam, como o Gui falou, que a alma fica todavia dormindo em algum lugar. Mas a doutrina do sono da alma, é até chamada de sono, mas eles dizem que você está totalmente inconsciente. E nós vimos que não. Não dá tempo de repetir tudo aqui. A gente pede para os irmãos reassistirem a live, ou assistirem a primeira vez, quem não assistiu. A primeira é que nós tratamos lá do Abraão encontrando os seus parentes. Eita. Pera aí, irmãos. Aqui já está... Agora é a minha internet no celular que tem um problema. Vou pôr aqui. Tá. Pera aí, os irmãos do YouTube... Pera aí, volta aí. Nós falamos de Abraão encontrando os seus parentes. Nós vimos em Gênesis 25 que ele foi reunido aos seus antepassados depois de ter exalado o Espírito. Ora, se ele morreu em Hebron, a mais de 1.200 quilômetros de distância de Arã, onde estavam enterrados seus irmãos, Arã, e os seus antepassados mais primordiais em Ur, a quase 1.500 quilômetros, como é que ele foi encontrá-los depois de morto? A gente viu, por exemplo, também uma coisa bem interessante foi... Por exemplo, por que os gregos usam o deus Hades? Isso. Então, assim... Uma irmã que fez a pergunta, né? Uma irmã que fez a pergunta, ficou bem respondida. Por que eles falam, então, que tem o deus Hades e quando morre lá ele guarda a porta do lugar chamado Hades? Que tem toda uma distorção da realidade mesmo que Satanás quer fazer pra... Foi uma cristianização do paganismo grego, né? E o paganismo grego pega isso aí porque Satanás sempre tem que pegar um pouco da verdade, que ele sabe, ele não tem como mentir sem a verdade, já que, como Agostinho afirma, a verdade pode existir sem a mentira. A mentira não pode existir sem a verdade. A verdade, ela em si é substancial. A mentira é a distorção da verdade. Então Satanás tem que utilizar uma verdade pra poder distorcer ele e mentir. Como até mesmo entre os gregos. Nós vimos aqui também, né? Estamos só recapitulando aqui. O Platão já falava sobre EQMs, experiências de quase morte, de soldados que iam pras guerras. Leia o livro dele, A República. No finalzinho você vai ver ele narrando, quando ele quer provar a imortalidade de alma, ele fala que os soldados gregos morriam e depois eram encontrados, ou quase morriam, né? Encontrados numa condição estática, voltando da morte dois dias depois de ser abatido no campo. E voltando, narrando, dizendo que havia passado pelos mundos inferiores, onde almas eram disciplinadas ou castigadas em níveis de castigo, e que haviam verdugos nesses lugares. Aí o que Satanás faz? Não dá pra negar que tem, então, um lugar desse? Então vamos colocar esse lugar que é o Hades grego e o Sheol hebraico. E aí ele começa a colocar que existe um tipo de um Deus nesse lugar. Mas por quê? Nós vimos, como Santo Agostinho mostra na Cidade de Deus, que essa influência veio dos demônios, que pros gregos eram tidos como os divisores de destino, ou os reveladores do oculto. E aí, então, eles recebiam essas informações e passavam a dizer que esses verdugos que estavam ali eram, na verdade, espíritos submetidos a um espírito principal, que era o Hades. Mas a Bíblia fala da verdade do Hades. A Bíblia fala que existe esse lugar, mas a Bíblia não fala que existe um Deus lá embaixo. A informação de um Deus é distorção da mitologia grega, que tem origem no paganismo e na mentira de Satanás. Isso é só uma palhinha, é uma palhinha do que tem na outra live. A gente falou bem mais sobre esse assunto lá, tá? Então, os irmãos que quiserem assistir, tá salvo no meu canal, no canal do Dan, e nos nossos Instagrams aqui. Então, hoje, nós vamos entrar nesse assunto, continuando, né, o que acontece depois da morte, e falar um pouco, por exemplo, sobre... Vamos começar a falar sobre a repartição, não, Dani? Vamos! Porque, por exemplo, o que ficou claro na última live é que quando você morre, você vai para esse lugar dos mortos, né? Não tem o diabo lá, não é inferno, que ele fica lá até apunhalando lá, então... Até por isso que a gente falou sobre essa questão do Hades aí, né? Tipo, o diabo não está com um tridente dando na bunda do povo lá que... Até porque o lugar de sofrimento mesmo que a gente vai caracterizar como inferno lá, no final, é feito para Satanás, né? Lá ele não está reinando, não. Ele vai sofrer lá, gente. Então, tem esse negócio dele estar lá com o garfo, lá espetando, jogando no fogo, joga para cá, joga para lá. Porque ele mesmo será atormentado quando ele for jogado no inferno. E essa foi uma cristianização da ideia de um deus do submundo Hades, já que não dá para tirar a ideia, porque a cristianização do paganismo queria preservar. Então, põe o diabo no lugar do deus Hades e põe ele lá embaixo. Só deixa eu só pegar aqui, ó. O Fernandes falou assim, Satanás vem do paganismo grego? Não. Satanás é Satanás. O que o paganismo grego fez foi que ele... Inventar a ideia de um deus do submundo. Um deus Hades. Não, Satanás... Não tem como se negar a existência de Satanás. E aí pegaram o deus do submundo grego, Hades, e cristianizaram ele colocando o diabo no lugar dele lá embaixo. Na verdade, há um entendimento errado. A hora que a gente vai falando mais das repartições, o senhor nos dê graça, a gente vai ver que há uma ideia errada, que a teologia católica, nós amamos os católicos, os nossos irmãos católicos, mas a teologia católica, ela caiu num erro. E depois se perpetrou, principalmente por meio das obras clássicas de Dante Alighieri, se perpetrou que os anjos caídos estão colocados no abismo. Já. Mas quem são esses anjos? Porque, por um lado, Efésios fala que Satanás e seus espíritos caídos estão nos ares. É muito claro isso, que eles não estão lá ainda. Mas, por outro lado, Pedro e Judas dizem que há espíritos lá no Tartar, que há anjos que pecaram e foram trancados lá. E a igreja católica, na teologia dela, diz que ocorreu tudo ao mesmo tempo, que se trata dos mesmos anjos, dos anjos que estão com Satanás, ou seja, ela diz que os anjos que estão no Tartar são os anjos que se rebelaram com Satanás, e está tudo lá no Tartar. Então, quem que são esses anjos? Eles também se rebelaram, mas eles não são os anjos que estão com Satanás nos ares. É uma outra categoria de rebelião. Por isso que foram trancados lá. E a gente vai ver essa diferença. Vamos detalhar. Só para terminar aqui com uma pergunta da moça, que ela falou assim, então não vai para o inferno depois do julgamento? Calma, não. É que isso aqui a gente está dando uma recapitulada para quem já assistiu a última live. Isso. Então, a partir de agora, a gente está falando, porque existem vários destinos. Vários sessões. E sessões, biblicamente dizendo, do que se chama inferno. E se dão em tempos diferentes e situações diferentes. Isso. E a gente vai ver isso melhor agora nas Escrituras. Vamos começar, Gui. Eu sei que a gente vai entrar ainda no Ad Sheol, mas o pessoal gosta muito de falar do céu, depois que morre. Até os crentes morreram, está na glória, irmão. Está lá com Deus. Vamos começar falando sobre o céu. Como é que é essa dimensão de Jesus entrou? Porque a gente sabe que o Senhor Jesus, bendito seja Ele, Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele subiu. E os discípulos ficaram olhando e uma nuvem o envolveu. E não se sabe como foi o percurso da nuvem ao céu. E como foi esse céu que Ele entrou. E aí nós vamos entender por que só Ele entra lá sozinho agora. E depois nós vamos descer na região do Sheol, para onde todos os outros homens, com a exceção de Jesus, vão e ficam. Jesus foi ao Sheol e Tártaro. Mas Ele não ficou lá. Então você poderia usar, vamos usar a história de Jesus mesmo para fazer o panorama de viagem com Ele. O panorama do sistema celestial. Primeiro vamos pegar a dele, então, no céu dos céus, com o Pai, na encarnação e vai descendo. E agora... Não, eu acho que... Não, é para facilitar, eu quero falar sobre a questão de como Ele entrou. Porque nós estamos falando depois da morte, né? Ah, sim. Então, o Senhor estava na glória com o Pai. Irmãos, eu não vou nem falar dessa glória, porque senão nós vamos ter que entrar na questão da glória inacessível, aí a gente vai ficar só na live, só nisso. Mas vamos falar sobre a hora que Ele morreu, né? E Ele ressuscita. Então, a primeira coisa, como nós vimos na primeira live, Ele não foi para o céu durante esses três dias que Ele morreu. Ele não foi. Para provar que Ele não foi, eu vou começar por aqui, ó. Para onde Jesus foi depois que Ele morreu? O Dani está falando dos três dias que Ele estava morto, tá? Aí, antes, deixa eu pedir uma coisa que eu esqueci de pedir para vocês. Irmãos, curtam, compartilhem aqui, compartilhem essa live, mandam para três amigos seus, né? Fala assim, bora ler a Bíblia com a gente, bora estudar sobre essas questões bíblicas. E... quando vocês tiverem perguntas, a gente vai responder mais no final da live, para não ficar tão pausado. Uma ou outra, a gente vai responder aqui. Aí, as perguntas, vocês mandem aqui nessa caixinha, eu estou vendo bastante gente mandar perguntas, perguntas que você quer mesmo, a gente vai responder no final da live, só que você tem que mandar nessa caixinha. Aí, mas podem interagir, claro, com a gente aqui, eu vou lendo os comentários e... uma ou outra coisa, a gente vai interagir com vocês, tá bom? Então, vamos começar por aqui. O Senhor Jesus fala a respeito da sua morte e o que vai acontecer nos três dias que Ele estiver morto. Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo... 30 e 9 e 40. Aqui os fariseus, de maneira hipócrita, vêm pedir para o Senhor Jesus um sinal. Acabaram de chamar Ele de Beuzebú, de possuir de Beuzebú e depois falam, mestre, que coisa, como é que pode a hipocrisia? Rapaz, você acabou de chamar o homem de diabo e está chamando de mestre agora. Os mesmos, falou assim, ele está possesso de Beuzebú. Aí Jesus deu aquela sarrafada santa neles, dizendo que eles estavam braço e fomando contra o Espírito Santo e não teriam perdão. Aquilo ali não foi nem safado, foi um martelo de veredito de juízo. E aí eles então, de uma maneira muito cínica, olham para ele e falam, mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Aí, no 39, o Senhor responde, porém, ele respondendo, lhes disse, uma geração malvada e adúltera demanda um sinal milagroso, mas não lhe será, estou lendo a versão textual, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve no ventre do peixe, aqui na minha versão, é Cetus, o monstro marinho, três dias e três noites, assim estará o filho do homem no coração da terra, três dias e três noites. Então, primeiro ponto, meus queridos, Jesus não subiu ao céu antes de ressuscitar. Aqui a gente vai começar a ver uma coisa importantíssima. Nós vimos, Gui, que o Jacó disse que ia encontrar José no Sheol, lembra? Nós vimos a direção que é o Sheol, porque ele fala, chorando, descerei. Então, nós vimos em Abraão que Abraão exalou o espírito e foi encontrar os seus, mas a Bíblia não falava até Abraão onde era esse lugar. Depois Jacó dá nome a esse lugar, a revelação avança e Jacó já fala qual é o lugar e fala a localização. Né? Aí, olha só, quando o Senhor Jesus vem, ele fala que a hora que ele morresse, ele também iria para esse lugar e ficaria lá durante três dias e três noites. Um lugar chamado Sheol Hades, em grego, Sheol, em hebraico. E aqui está escrito coração da terra. O centro da terra. Ou seja, se o Sheol, de acordo com Jacó, é para baixo, é para onde ele, que era um eleito, um salvo, que era alguém debaixo do pacto de Deus, das promessas, ia descer para encontrar, se foi lá que Abraão foi reunido ao seu povo, também é o lugar para onde Jesus vai, depois de morto, e fica três dias e três noites lá fazendo muita coisa lá. Ainda que, nas outras lives, nós vamos ver o que ele ficou fazendo lá. Hoje nós vamos ver que ele foi para lá e essas divisões. Eu poderia considerar também aquele texto que ele fala para Maria Madalena, por exemplo, não me segure porque eu ainda não fui para o meu pai. e eu ia chegar e o Gui já está aqui, porque isso é uma prova também que ele não subiu o céu. Sabe qual é o problema, Gui? É porque Lucas, capítulo 23, lá quando Jesus está crucificado com o ladrão, ele fala o quê? O ladrão fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí o que muitos irmãos pensam? Que Jesus morreu, pegou o ladrão assim do lado e falou, vamos lá em cima. Levou o ladrão lá em cima no paraíso, né? E foi para lá com o pai, porque Jesus foi para o alto. Muita gente pensa isso. Mas Jesus está dizendo que durante os três dias da morte dele e as três noites que passasse, ele não subiria ao céu, ele ficaria no ventre da terra. E agora esse versículo que o Gui citou, você quer ler lá em João 20, Gui? Aham, João 20. Quando Jesus ressuscita, meus queridos irmãos, Maria Madalena de madrugada vai ao túmulo e ela vê o Senhor, o Senhor, ela confunde ele com o jardim primeiro e depois que ele chama ela com aquela voz que só o crente reconhece, aquela voz inconfundível, aquela voz que todo aquele que tem o coração ferido pela graça de Deus é impossível não reconhecer. Ela vira para ele e fala, Raboni, ó meu grande mestre, não é só um mestre, é o grande mestre. E ela se agarra e ele... A pressão que dá é que ela agarrou as pernas dela, agarrou as pernas dele para ele não sair. É, e não vou te deixar e o Senhor falou o quê para ela? Não me detenhas. Porque eu... Pode ler. O 20 e 17 diz assim, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Está vendo? Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. para o meu Deus e Deus de vocês. A outra versão fala, ainda não subi ao meu Pai. Está vendo que coisa impressionante, queridos? Ele ficou três dias e três noites no ventre da Terra, como ele falou que ia ficar. Durante esse tempo, ele não havia subido ainda ao Pai. Eu ainda não subi. Se eu tivesse subido para deixar o ladrão num paraíso aí para cima, ou no céu, se o paraíso fosse no céu, ele teria falado, eu estive lá, mas não voltei para lá ainda. Seria o ideal dele falar, eu estive lá e não voltei. Mas ele falou, eu ainda não subi. Até o presente momento, ainda não subi. Se você ler a exegese dos grandes comentaristas do texto grego, como Dean Alford, West Coast e vários outros, você vai ver que o tempo verbal grego indica que até o presente momento, em hipótese alguma, eu tenho subido ao Pai. Então, durante os três dias, ele não fez viagem nenhuma em direção ao céu. É que às vezes fica meio assim, porque o povo fala assim, em suas mãos entrega o meu espírito. Então, parece que ele está subindo. Só que a gente falou na última live, sobre o que é esse espírito, o que é esse fôlego. O que é o espírito que ele entregou para Deus? E o que é o espírito que permanece de forma imortal? A gente explicou isso aí, você pode assistir na primeira live. A alma de Jesus e o espírito imortal dele vinculado à alma não tinha subido ainda ao Pai. A consciência pessoal dele não tinha subido a Deus. Ela permaneceu três dias e três noites no ventre da terra. Certo? Lá no Sheol. Agora, pensa você que coisa maravilhosa. Aquele ladrão perdeu toda a esperança. Ele estava crucificado porque ele não era só um ladrão, ele era um assassino, de acordo com o texto original. E agora, ele olha para o Senhor. A princípio, os dois estavam zombando do Senhor Jesus. Ele vira, então, de repente, e como o irmão Juliano só canta, né, naquele cântico dele, nada de excepcional havia em sua forma. Quem olhasse só o exterior, só ia ver mais um crucificado. E esse agora, ainda mais arrebentado do que os outros, mais judiado, espancado, desfigurado. Mas ele olhou e, de repente, o Espírito Santo produziu fé. E aí ele fala para o outro que estava zombando, nem na hora da morte você teme a Deus? Irmãos, que coisa impressionante. Esse ladrão conseguiu ver que o Nazareno, aparentemente, sem nenhuma esperança de salvar nem a si mesmo, muito menos a eles, era Deus. porque blasfemar contra ele era blasfemar contra Deus. E ele fala, nem na hora da morte você teme a Deus. Nós estamos aqui sob sentença porque merecemos, mas este justo nada fez. Então ele considerou Jesus divino, considerou Jesus impecável, ou seja, mesmo que de maneira inconsciente, ele aprovou toda a obra humana do Senhor Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente está travando muito para todo mundo ou é para a irmã? que a irmã escreveu a segunda vez que está travando. Se estiver travando muito, vocês me avisam? É porque se estiver travando só para uma pessoa, porque se estiver travando muito, a gente vai tomar providência. Mas se for só para uma pessoa ou duas, é a internet dos irmãos, tá bom? Então, aí ele vê que o Senhor Jesus por um lado é Deus encarnado. Quando ele chama Jesus de justo, ele está admitindo que tudo que Jesus fez foi correto, ou seja, Jesus passou pela prova e foi aprovado. E aí ele endossa o senhorio do Senhor Jesus. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no Senhor. E aí Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora imagina, esse ladrão quando morreu, ele foi como muitos outros, escoltado, como a gente viu na semana passada, ao paraíso. Mas ele teve o privilégio de ir com o Filho de Deus. Imagine Jesus entrando, meus irmãos, descendo essas dimensões e entrando com o ladrão do seu lado. Não só escoltado por anjos, mas abraçado com o próprio Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. E o Senhor desceu ao centro da terra com ele. Com certeza, Jesus o deixou ao paraíso, porque Jesus falou, você estará comigo no paraíso. E o paraíso é uma das sessões do Hades. Paraíso aqui, Abadon, lugar de destruição, de fogo aqui e Tártaro no meio. Depois nós vamos mostrar o quadro para os irmãos. Mas tudo está dentro do Hades, no coração da terra. Mas Jesus não ficou só no paraíso. A Bíblia diz que ele também desceu até o Tártaro, a região mais profunda dentro do Hades. Ele ficou fazendo muitas coisas ali em três dias, mas a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Ele não subiu ao céu para levar o ladrão para um paraíso no céu, porque o paraíso dos justos não está no céu. O paraíso para onde Jesus levou o ladrão é o lugar para onde ele foi levando o ladrão consigo e esse lugar de acordo com ele em Mateus 12, 40 é o coração da terra. Então o paraíso, meu irmão, minha irmã, não adianta ficar falando ah, morreu, está na glória. Está na glória sim, mas não na glória lá em cima. Existe glória no paraíso até lá embaixo. Porque até mesmo a presença do Senhor se revela de uma forma mais tangível dentro do mundo dos mortos para aqueles que creem nele e que o amam e que lá estão. E é uma realidade espiritual que a gente não entende ainda, né? Tem um mundo, uma realidade espiritual que é velada para nós. Sim. Agora, ele desceu então e levou o ladrão e deixou no paraíso porque ele mesmo esteve no paraíso. E depois ele também passou na região do tormento onde alguns estão e desceu até o Tártaro. Essa foi a viagem universal do Deus encarnado. Aleluia. Mas não só isso. Aqui então nós estamos vendo que, como ele disse aqui para Maria, eu ainda não subi. ele desceu, ficou três dias, três noites lá. Agora, vamos unir os fatos. Ele falou para o ladrão, você vai comigo para o paraíso ainda hoje. Ele disse que o lugar que ele iria é o centro da terra e ele disse que não subiu ao céu. Então, que lugar que pode ser esse paraíso? Em cima ou embaixo? É embaixo. É onde Jacó pensou que encontraria o seu filho. Então, paraíso é porque na cabeça nossa de cristão já formatado, paraíso tem que estar no céu e embaixo tem que estar tudo queimando em fogo. Mas na ideia bíblica não tem fogo de inferno lá embaixo porque o inferno nem é lá embaixo. Entendeu? Então, é uma pergunta mais genuína que eu acho que pode ser a pergunta de muitos irmãos. Como é uma realidade espiritual isso de uma maneira espiritual qual que é a questão geográfica? Porque, por exemplo, se fala para baixo e para cima que daí os irmãos podem pensar assim mas qual que é a relevância nesse sentido ou é mais uma tipificação do lugar? Só para entender mesmo que eu não acho que como é uma... Sim, sim, sim. Eu creio, Gui, que a palavra de Deus até isso nos instrui. Números capítulo 16 fala da rebelião de Coréia. E o que acontece? Diz que quando Coréia se rebelou e não quis se arrepender na subestinação Moisés, como sinal de que Deus havia escolhido Arão e não era Moisés e Arão que estavam se promovendo falou assim a terra abrir a sua boca de uma forma inusitada não esperada e algo sobrenatural acontecer e estes homens descerem vivos com tudo o que possuem ao mundo dos mortos ao Sheol então o Senhor é que enviou-me a fazer tudo isso. Tendo terminado Moisés de falar o texto fala a terra fendeu-se irmãos foi algo tão terrível Deus criou uma rachadura uma abertura que pegou desde o solo até o mundo dos mortos Coréia Datã e Abirão desceram vivos ao Sheol querendo mostrar muito claro que o Sheol realmente está localizado no centro do nosso planeta essa é a localização dele porque se a Bíblia está falando que a terra achou e Coréia desceu até aquela dimensão então essa dimensão de fato existe lá embaixo no centro do nosso planeta eu não vou entrar aqui se é plano se é redondo mas está lá embaixo não é plano não é certo? não estou definindo um modelo de terra aqui só estou dizendo Coréia desceu vivo mas espiritualmente na realidade espiritual a gente pode falar que é uma realidade que ela é planificada porque você vê o alto céus e as dimensões uma coisa que a gente pode trazer também irmãos eles estão perguntando aqui mas o inferno fica onde? é que na nossa cabeça é sempre morreu vai para o inferno vai para baixo morreu é justo vai para o céu vai para cima espiritualmente dizendo seria legal está tudo bem está certo só que de alguma maneira quando a gente vai para as escrituras tem uma realidade muito mais profunda por trás até porque não existe inferno desse jeito que se você assistir a última live não tem ninguém no inferno que você chama de inferno hoje deixa eu explicar uma coisa para os irmãos pega o quadro ali por favor Gui só vamos ilustrar isso para os irmãos para eles verem um pouquinho já para ter uma noção mas acho que eu vejo que tem bastante gente que não está lá presente não aqui tem um quadro que eu prometi mostrar na última live está rachado aqui está rachado porque eu fui tirar ele da parede e aí eu sem querer pus o braço aqui e rachou aqui dá para os irmãos verem o desenho tranquilo depois eu vou trocar para entender isso aqui a gente tem que entender uma outra porção que eu vou pedir para o Guilherme pode segurar aqui mas você vê o que eu estou chamando de mundo dos mortos é isso aqui meus queridos aqui está a terra normal onde ocorreu a crucificação do Senhor Jesus está vendo aqui abaixo é o Sheol isso aqui é o Sheol isso aqui é o Sheol o Sheol é o mundo dos mortos debaixo da terra só que dentro dessa esfera chamada Sheol existe o paraíso aqui nessa parte verdinha certo isso é a história de Lucas 16 que a gente ainda vai ler também está aqui o paraíso com Abraão os profetas os que creram em Deus os que não foram já atormentados mas morreram num estado de justiça ou crendo ou na esperança da salvação eles estão aqui e aqui está o que a Bíblia chama nós vamos ver também em alguns versículos de Abaddon que é o lugar de destruição certo esse lugar tem um nome aqui ficam os que estão na condição de tormento esse lugar aqui é cheio de treva e fogo mas não é o lago de fogo nem o inferno isso aqui seria mas isso aqui seria o que o povo chama de céu e inferno é a divisão que o povo fala hoje se você vai para o céu e vai para o inferno na verdade é isso aqui é para baixo da terra porque Jesus disse que ficou Mateus 12,40 que a gente está lendo ele ficaria 3 dias 3, 2 noites no coração da terra é claro que aqui está bem pertinho porque não dava para desenhar a dimensão proporção a gente nem sabe a proporção do centro da terra mas aqui dá para os irmãos entenderem está debaixo da terra aqui está o lugar de destruição de tormento de acordo com Lucas 16 nesse lugar tem escuridão e fogo mas não é ainda o lago de fogo não é ainda o inferno ele tem chama fumaça e escuridão é aqui que o rico estava em Lucas 16 em tormento e aqui estava Abraão nessa parte verdinha aqui do paraíso também debaixo da terra dentro do Sheol Sheol é essa parte aqui dentro dentro da terra Abraão está aqui com Lázaro o rico está aqui no tormento e ele levanta os seus olhos e vê Abraão então quem está na região do paraíso pode conversar com quem está no tormento quem está no tormento aqui nessa parte escura pode conversar com quem está no paraíso mas não dá para um passar para o lado do outro porque de acordo com Lucas 16 tem um abismo no meio que divide esse abismo aqui que a Ruth desenhou aqui de vermelhinho ele devia estar escuro de treva ela foi vermelhinha mas aqui é melhor que estivesse escuro esse aqui é o tártaro aqui é o tártaro é o poço sem fundo do abismo nem uma alma passa de um lado para o outro porque esse poço mais profundo do que o próprio Sheol não permite que um transite para o lado do outro então aquela história de Lucas 16 que o rico levantou os olhos e viu Abraão não é que o rico estava aqui no inferno lá embaixo e viu Abraão lá no céu bem longe não todos estão aqui embaixo e todos os diálogos ocorrem dentro do Hades eles podem ver uns aos outros conversar uns com os outros mas não podem passar um para o lado do outro e estão conscientes estão conversando você que perdeu um ente querido sua mãe seu pai pessoas que você ama um parente ele está aqui em um desses dois lugares agora e está conversando e foi reencontrar com os que já foram antes dele agora em que lado cada um vai estar vai devido a decisão que cada um teve em relação a Cristo e a decisão como cada um viveu mas é aqui esse é o lugar que Jesus foi deixou o ladrão aqui no paraíso depois Jesus desceu ao Tartaro aqui no centro onde meu dedo está entendeu esse é o coração da terra esse é o Sheol de Gênesis 37 35 onde Jacó diz que encontra José onde Abraão foi reunido ao seu povo e onde vários outros versículos da Bíblia vão mostrar então isso é Mateus 12 40 que a gente está falando foi para aqui que Jesus veio e é para aqui que ele trouxe o ladrão de acordo com Lucas 23 quando ele prometeu que o ladrão ia estar com ele no paraíso e ele não saiu daqui dessa sessão aqui durante os três dias em que ele esteve morto e não existe inferno aqui ainda o que existe é só uma treva e um fogo temporário numa região de tormento mas todo esse lugar aqui de acordo com Apocalipse depois será lançado no lago de fogo porque a morte não vai mais existir então não tem mais serventia mais entendeu quando Jesus restaurar todas as coisas tudo exato aí não vai ter mais por que ter esse lugar porque não vai ter morto para vir aqui mais aleluia meus irmãos a morte como o Gabriel orou aqui o último inimigo a ser destruído por fim será destruído o Senhor tragará para sempre a morte tragará a morte para sempre e então se cumprirá a palavra onde está o morte tua vitória onde está o morte teu aguilhão se a própria morte o fator morte não existe não precisa das sessões que estão ligadas à morte e tudo que lembre a própria morte será banido para o lago de fogo o lago de fogo é o inferno mas isso aqui ainda não é um inferno isso aqui é uma sessão de espera no além vida no Sheol agora eu queria mostrar para os irmãos uma outra coisa para a gente poder entender isso aqui tudo acho que ficou claro o desenho dá uns foguinhos um joinha para quem estiver assistindo que estiver ficando entendido só para a gente saber se está compreendido isso aqui se você precisar do desenho depois entre em contato com a gente que a gente manda o desenho em pdf mandamos o desenho para você poder imprimir poder usar em estudo poder fazer usa como você quiser deixa eu fazer um parênteses aqui porque beleza você fala assim nossa mas dá até tristeza então por que porque daí ai mas beleza vamos aqui para aqui ainda não vamos ver Deus gente isso aqui é um lugar de espera é e outra quem diz que a verdadeira vida isso aqui vai ser top por exemplo imagina você com Abraão, Isaac, Jacó a comunhão que os caras não devem estar tendo e lembrando que aqui é o paraíso a palavra paraíso significa jardim de delícia e é algo que Deus fez de uma maneira grandiosa maravilhosa e outra coisa de acordo com o salmo 139 a gente está lendo todos os versículos aqui porque não dá tempo mas você pode anotar e ler na sua bíblia leia o salmo 139 e Davi vai falar se eu descer ao Sheol a esse mundo dos mortos lá tu estás ó Yahvé então significa que a presença do Senhor se torna mais tangível presta atenção nisso queridos irmãos ela se torna mais tangível para quem está no paraíso aqui no mundo dos mortos do que para nós que estamos ainda aqui na terra disso eu não tenho dúvida sabe por quê? porque Paulo sabia que quando ele morresse ele ia vir para cá ele não ia encontrar com Jesus no céu só que ele falou que ele preferia morrer e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor a presença imanente de Cristo é mais tangível no paraíso no lugar de delícias dos justos do que nessa terra agora deixa eu explicar uma coisa para você por que isso se dá assim se você lê a versão grega do antigo testamento chamada Septuaginta isso aqui é um estudo tem que citar isso aqui para os irmãos existe uma versão grega do antigo testamento chamada Septuaginta versão dos 70 foi uma tradução do antigo testamento feita por 70 copistas gregos ela é uma tradução muito boa do hebraico antigo e lá quando você vai ler Eclesiastes no capítulo 1 quando Salomão fala assim fiz para mim palácios e jardins lembra que em Eclesiastes ele fala isso? ele está descrevendo as façanhas dele as conquistas dele sabe como é que a Septuaginta traduz? ela põe a palavra jardim como paraísos você sabe qual é a ideia de paraíso? essa palavra vem do persa ela significa um jardim de delícia de extrema beleza estética e recreação para a alegria de um soberano com seus súditos o rei tinha um palácio onde ele vivia mas de vez em quando fora do seu palácio havia uma outra dimensão de recreação era um lugar para fazer piquenique era um lugar para fazer banquete era um lugar para divertir-se era um lugar para brincar e ver a beleza então os grandes reis faziam paraísos e Salomão diz também em Eclesiastes no texto grego original de Eclesiastes na Septuaginta que ele fez para si paraísos basta você ver por exemplo Cantares de Salomão se você estudar bem o livro de Cantares você vai ver que tem cinco jardins nos oito capítulos de Cantares e aqueles cinco jardins são cinco paraísos do rei Salomão paraíso é um lugar de delícia de recriação só que ele é um lugar de delícia de recriação que o rei costuma visitar não esqueça disso uma irmã perguntou assim o que nós vamos fazer então lá não sei o Dani vou provocar aqui no sentido que eu creio eu creio que esses irmãos estão tudo loucos e eles estão fazendo algo que nós somos criados para fazer conhecer a Deus o Abraão o Isaac o Jacó o Davi o Moisés o Moisés o Moisés não o Moisés não mas em vários sentidos não sei deve ser assunto para outra hora mas pode ser que sim não sei o que tem que dizer esse eu não estudei mas a grande questão eles estão tendo comunhão exato e eles estão se maravilhando em quem o Senhor é e assim eu acho eu fico imaginando eles tentando tatear até os próximos passos do Senhor como a gente claro só que com um desfrute muito maior da presença então assim é como se fosse uma comunhão ininterrupta com uma você ouvir histórias extraordinárias de cada um deles e um negócio de louco não sei o Gui está falando o que ele está pressupondo baseado no que ele leu e é verdade eu quero afirmar que o que ele está dizendo é exatamente a verdade sabe por quê? porque presta atenção eu gosto muito de pegar as palavras que a Bíblia usa e decodificar elas olha se a palavra paraíso significa jardim de delícia para a recreação o que é um jardim de delícia? é um lugar que te dá prazer meus irmãos olha quem aqui já foi em Gramado já foi em Campos do Jordão já foi em lugares bonitos dentro do Brasil ou fora aqueles lugares como tem na Patagônia na Nova Zelândia lá nas terras onde filmaram o Senhor dos Anéis aqueles lugares lindos você não tem como chegar ali e se sentir triste você é contagiado pela esfera estética do lugar agora os reis quando eles queriam ter um momento de alegria eles criavam jardins próprios pra isso e eles davam um nome persa pra isso de paraíso paraíso um lugar utópico de tanta alegria e beleza que era feito ali então e o que que acontecia Gui? de vez em quando isso era uma tradição eu estou falando do costume semítico hebraico oriental os reis visitavam esses lugares com pessoas que eles gostavam e essas pessoas ficavam ali numa recriação com ele conhecendo as glórias do rei a beleza do rei sabe por que que Paulo falou apesar de Paulo não estar no terceiro céu porque muitos irmãos levantam essa questão mas se Paulo falou que ia morrer e estar com Cristo como você está falando que ele vai estar lá embaixo e que ele não subiu ao céu ainda é porque entenda a palavra paraíso a palavra paraíso significa que é um lugar de recriação um jardim fora do palácio do rei mas que o rei periodicamente visita e faz uma recriação com seus súditos e já é muito melhor do que estar aqui já é muito melhor do que estar aqui porque aqui nós não temos a visita visível do rei nós andamos por fé e não pelo que vemos e como diz Paulo em 2 Coríntios 5 enquanto no corpo estamos ausentes do senhor preferindo até mesmo deixar o corpo e habitar com o senhor nós estamos ausentes aqui irmãos mas lá nesse lugar nessa delícia nesse jardim de recriação o rei visita de vez em quando os seus súditos o que eu quero dizer é que o senhor Jesus ressuscitado pela sua presença unipresente e imanente ele revela as glórias da sua pessoa nesse lugar de uma forma que quem está lá toca de uma forma que com quem está lá se alega recria-se e o conhece e o ama e o adora e isso não só pelo significado etimológico pelas implicações bíblicas que já são suficientes porque a palavra paraíso é um lugar de delícia de recriação onde um soberano visita com seus súditos para a recriação e glória isso já isso já bastaria para fortalecer essa coisa que o Gui falou essa ideia que ele falou aqui eles estão fazendo exatamente isso você acha que Abraão está triste lá você acha que Jacó está triste lá você acha que Paulo está triste lá que João está triste lá que Agostinho está triste lá todos que estão lá estão alegres pelo contrário vamos deixar esse outro assunto que eu vou só citar aqui vai ficar para a próxima live Samuel voltou de lá por causa de um ato não adequado do rei Saul não adianta falar que era demônio que apareceu não porque era Samuel mesmo a gente vai ver isso numa próxima live sabe o que Samuel fala por que me perturbaste me fazendo subir para ele ter que deixar aquele lugar para mesmo durante alguns segundos ter que voltar a lidar com esse mundo aqui era algo desconfortável quem está lá só aceita sair de lá num estado de ressurreição e de glória para estar com o Senhor na glória mas com o corpo ressuscitado mas entre estar lá e voltar para a terra aqui é melhor estar lá é esse lugar que Paulo disse que encontraria com Cristo estaria com Cristo e que mesmo estando com Cristo ali porque não é no céu não é no céu que ele vai encontrar com Cristo porque o paraíso não fica lá para cima fica para baixo como a gente viu foi para o paraíso para baixo que Jesus levou o ladrão era nesse lugar que Lucas 16 diz que Abraão e o Lázaro estavam dentro do Hades onde o rico levantou os olhos e viu então não é no lugar do céu que Paulo foi encontrar Jesus mas se não é no céu como é que ele viu Jesus como é que ele estava com Cristo porque a palavra paraíso entenda isso de novo eu vou repetir de novo queridos se isso entrar no coração para ficar gravado a palavra paraíso significa um jardim de delícia de recriação e de acordo com a cultura bíblica esse lugar de recriação é um lugar visitado periodicamente pelo rei isso significa que o senhor manifesta de tempos em tempos a sua presença nesse lugar de uma forma tangível palpável embora não é o seu corpo ressuscitado que está lá porque o seu corpo ressuscitado está à destra de Deus nos céus mas ele pela sua presença onipresente e imanente ele se comunica com os santos que estão lá porque uma outra coisa que a gente viu na outra live foi que o Sheol esse lugar que está tampado à vista dos homens isso significa a palavra Sheol e Hades o que o olho não penetra está descoberto na face de Yavé que ninguém está morto para o senhor ninguém está morto eu lembro daquela conversa que o Saduceu chega é ressurreição não existe se lembram disso o Saduceu chega assim ressurreição não existe porque ó contato para você uma mulher casou com um homem ele morreu ele casou com o irmão dela que morreu casou com o irmão dela que morreu e não teve filho com nenhum e aí quando ressurgir vai ser mulher de quem é aí Deus fala assim o que vocês estão falando vocês não sabem que Deus é Deus dos vivos Deus é Deus de Abraão de Isaac e Jacó e ele disse eu sou ele não falou eu era como se Abraão e Isaac e Jacó não existisse se mais tivesse morrido embora Abraão já tivesse morrido quando ele falou isso aí para Moisés fazia 500 anos que Abraão tinha morrido mas ele fala eu sou no presente porque para Deus Abraão continua existindo não está morto não está morto não está dormindo porque o Sheol onde está Abraão só não é acessível para nós mas para Iavé o Sheol está escancarado aberto e o Senhor manifesta a sua presença nesse jardim de recriação de delícia paraíso e os que estão lá tocam nisso sentem isso vibram com isso amam isso se deliciam com isso e com uns com os outros isso é o significado da palavra paraíso mas preste atenção que paraíso significa um jardim fora do palácio do rei não é a morada do rei é um jardim que ele visita periodicamente assim como aqui só mostra o desenho de novo assim como aqui onde está a morada do rei nos céus o jardim de recriação de espera dos seus súditos aqui no Sheol mas o rei que está aqui manifesta de forma tangível a sua presença aqui muito mais do que aqui onde nós estamos quem está aqui toca vê comunga adora porque esse é o significado da ideia de paraíso um jardim de recriação que o soberano visita aquele filme a sabana mostrou uma cena meio parecida agora deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos se o paraíso está lá embaixo se quem morre está esperando lá embaixo até a hora da ressurreição se também é lá que Paulo foi encontrar com o Senhor quando ele morreu que ele falou eu preferia partir e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor isso não se refere aos céus se isso é assim e nós cremos que é pela Bíblia é isso que se entende nós vamos ver ainda mais um pouquinho então não tem ninguém no céu tem Jesus está lá o homem Jesus já entrou no céu sabe por quê porque como o homem ele já passou pela região da morte no Sheol já venceu a morte e com o corpo até ele irmãos para ele entrar no céu ele não entrou só em espírito e alma a obra precisava estar completa ele precisava estar ressuscitado glorificado para como corpo glorificado ele entrar no céu ele é o único homem no céu dos céus e esse céu dos céus é um assunto que a gente quer falar agora eu queria tocar com os irmãos nesse ponto porque existe um mistério as pessoas dizem Jesus está no céu mas como é que é o céu deixa eu só dar um dado aqui para você se você estuda com cuidado a epístola aos hebreus o Gui até falou um pouquinho disso numa live que ele falou esses dias acho que a live chamava o perigo da presença de Deus acho que é isso onde Jesus adentrou as pessoas leem a bíblia às vezes de forma muito superficial mas se você estudar hebreus com cuidado você vai ver que hebreus dá detalhes desse lugar onde ele entrou isso que eu queria ver com os irmãos por isso que o desenho vai servir de novo então nós vimos que os que morrem estão no Sheol no lugar de espera no paraíso lugar de delícia e recriação os que morrem no estado que dê para eles estarem ali outros vão para o lugar de tormento nós ainda não vamos entrar nessa live o que faz um estar no lugar de tormento e outro no lugar de delícia tá nós só estamos falando que existe esse lugar na primeira live a gente viu a imortalidade da alma a gente viu que existe um lugar para onde vão que é o mundo dos mortos os anjos não estão no céu os anjos estão mas nem mesmo os anjos todos eles estão no lugar que Jesus está no céu porque até os céus a bíblia menciona três e no terceiro céu existe compartimentos é isso que Hebreus vai mostrar se você estuda Hebreus 8 e 9 com cuidado você vai ver a mobília celestial do céu que também repete em Apocalipse capítulo 5 então eu queria ler com os irmãos agora o texto de Hebreus é bom que vai estar vai estar quente para os irmãos que a gente leu ontem e anteontem vamos lá vamos ver essa figura do céu vamos ver o versículo vamos começar no 8 capítulo 8 e o capítulo 9 é que descreve o santuário celestial porque as pessoas às vezes pensam no céu como um lugar assim meio nebuloso meio difuso é uma luzona branca assim Jesus está do lado de Deus ali meio homem meio barbado Deus com uma barbona branca uns anjinhos com asinha primeiro que anjo não tem asa uns anjinhos com asasinha aí tem outros falando que anjo agora é tudo cheio de olhão não é não também não é não é o corpo dos querubins serafins que é cheio de olho mas eles não são um olho aquele olhão de galinha assim com pena em volta não quem inventou isso aí está faltando ler a bíblia não fica com medo não porque não é para pôr medo em você não agora o céu que muitos entendem é assim meio nebuloso meio vago mas não a bíblia detalha que tem compartimentos a bíblia fala que existem três céus o primeiro céu o segundo céu e o terceiro céu nós vamos falar do terceiro céu agora depois nós vamos falar do segundo e do primeiro tá bom Hebreus 8 fala assim ora você quer ler Gui o 8.1 até o versículo posso ler? é 6 tá ora a hora está na tua né é o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário o verdadeiro tabernáculo que o senhor elegiu e não um homem todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer se ele estivesse na terra nem seria sumo sacerdote visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe for mostrado no monte agora porém o ministério que Cristo recebeu é superior ao deles assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga sendo baseada em promessas superiores certo tem uma irmã perguntando como é que se explica a passagem de Efésios 4 que diz que Cristo levou o cativo e o cativeiro porque de acordo com a teologia de Escópio e de outros irmãos dentro da Assembleia de Deus depois que Jesus morreu e ressuscitou o paraíso foi transferido lá de baixo eles até falam que de fato era lá embaixo o paraíso até o tempo do Antigo Testamento depois que Jesus ressuscitou ele transferiu de lá para o terceiro céu só que essa passagem de Efésios para falar isso ele não está falando desse assunto sabia disso? essa passagem é contextualizada por Paulo em Efésios 4 ela é tirada de Salmo 68 eu pergunto para você qual que é o assunto do Salmo 68? o Salmo 68 está falando de Jesus morrendo ressuscitando e transferindo paraíso do lugar dos mortos para o céu? esse é o cativeiro que ele transferiu? é isso aí? aliás eu vou dizer uma coisa para você os melhores hebraístas e os mais estudiosos admitem que o Salmo 68 é o Salmo mais difícil de toda a Bíblia ele é uma profecia mas você tem que estudar todo o Salmo 68 entender toda a ideia de Paulo em Efésios 4 para saber o que é o cativeiro que Jesus levou nós vamos deixar isso aqui para uma próxima live vai ter que ter uma live só para isso tá? então não é não vamos tentar responder rápido não mas Efésios 4 não está falando de transferir o paraíso do lugar dos mortos do Sheol para o terceiro céu não é outro assunto de Efésios 4 por quê? deixa eu já matar a cobra e mostrar o pau aqui então vamos lá qual que é o ponto? se Jesus se essa ideia de que Jesus depois que ressuscitou levou as almas dos justos que estavam no mundo dos mortos para o céu depois que ele ressuscitou ele fez isso depois que ele ressuscitou ele acendeu ele acendeu e levou cativo o cativeiro e o cativeiro é as almas dos mortos que estão lá embaixo sendo levadas para o céu então a alma de Davi ficou para trás então Jesus esqueceu Davi por que que eu estou falando isso? porque em Atos capítulo 2 dá uma pausa aqui que nós vamos voltar no Santo Antônio Cristial mas vamos lá em Atos 2 versículo 33 em diante por favor em Moisés a gente vai falar no final da live fica até o final que eu vou falar o porquê e vou fazer uma pergunta para o Dani aqui ao vivo e a cores Atos 2 Atos 2 lembra que Atos 2 é a pregação de Pedro 50 dias depois que Jesus havia morrido e ressuscitado certo? no dia de Pentecoste então Jesus ressuscita fica 40 dias com eles 10 dias depois ele envia o Espírito Santo no dia 40 ele acende 10 dias depois ele derrama o Espírito Santo em Pentecoste se ele acendeu publicamente no dia 40 depois da ressurreição então já era para ter levado o cativo o cativeiro de acordo com essa teoria porque essa teoria diz que quando ele subiu essa teoria não o versículo fala quando ele subiu levou o cativo o cativeiro mas não está falando que ele levou o cativo que estava no mundo dos mortos isso é uma interpretação o texto fala que ele levou alguma coisa assim mas a ideia de que ele levou os mortos é a interpretação de quem está lendo o texto não está falando que ele levou os mortos não isso é a interpretação de escola teológica e eu vou mostrar porque que ele não levou aqui de acordo com Atos 50 dias depois de Jesus ter dado a sua vida no Calvário e 10 dias depois de ele ter acendido Pedro está pregando em Pentecoste e olha o que Pedro vai falar acerca de Davi deixa eu ver esse é o versículo deixa eu ver aqui a sua bíblia que está já aberta versículo 30 31, 32 Jesus com a ajuda Davi não subiu isso isso lê o anterior vou ler aqui a partir do 32 Atos 2, 32 Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso exaltado à direita de Deus ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem pois Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declarou o Senhor disse ao meu Senhor senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés olha que coisa interessante Pedro pregando dez dias depois de Jesus ter ascendido aos céus que supostamente foi o momento que ele levou os que estavam no mundo dos mortos para o céu transferindo o paraíso para lá de acordo com essa interpretação mas Pedro está dizendo que Davi não subiu aos céus e aí como é que faz então Jesus transferiu todo mundo esqueceu Davi que era profeta um homem segundo o coração de Deus ungido por Deus né rei tipo do Messias figura do Messias a lâmpada de Israel que tem promessa até dele ressuscitar para governar Israel no milênio em Ezequiel 34 esse servo foi deixado para trás Jesus esqueceu ele levou todo mundo deixou ele lá embaixo e de acordo com Dean Alford o maior erudito do texto grego do século XIX ele disse que a construção grega é pois Davi até o presente momento não subiu ao céu diferente de Jesus que já está lá Jesus já está lá o descendente de Davi já está lá mas o próprio Davi ainda não subiu ao céu mas já fazia dez dias que Jesus que Jesus havia ascendido e se o cumprimento de Efésios 4 de acordo com essa interpretação é Jesus levar o paraíso desde baixo da terra para o céu levando o cativeiro então Pedro está errado o livro de Atos está se contradizendo com o resto de Efésios mas não tem contradição nenhuma tem contradição na interpretação de quem está interpretando Efésios 4 falando que Jesus transferiu o paraíso da terra do centro da terra para o céu ele não está falando de transferir o paraíso ali nós temos que estudar muito cuidado a Bíblia é o Salmo 68 inteiro certo Efésios 4 inteiro entender o pensamento de Paulo para entender o que foi o cativeiro que Jesus levou a gente vai deixar isso para uma próxima live quem sabe uma das últimas lives que a gente gravar não subiu irmão Davi não subiu ninguém subiu só o Senhor Jesus por enquanto porque até para subir tem que estar com o corpo de glória porque uma alma sem corpo está tocada manchada pela morte e Deus é um Deus de vida ele não pode aceitar coisas maculadas pela morte na sua presença então vamos voltar para o Hebreus vamos vamos onde está o Hebreus então a gente leu aqui até o 6 o Gui leu até o 6 falou que então foi feito semelhante ao que há no céu em Jesus ele é sumo sacerdote nesse lugar ele está lá Jesus está lá os anjos estão também numa região dos céus mas não propriamente nesse recinto mais íntimo que é o santo o santo dos santos o santo dos santos dentro do tabernáculo no céu então vamos entender uma coisa aqui de acordo com o Hebreus a coisa mais importante até que nós temos e que nós frisamos o autor de Hebreus está falando é que nós temos esse sumo sacerdote irmãos que coisa linda isso é tremendo eu tinha até tomado nota de uns pontos mas eu vou deixar isso para falar depois aqui o ponto é o seguinte ele entrou como sumo sacerdote e sentou à destra do trono da majestade quanto a honra ele está no lugar à direita da majestade quanto ao próprio quanto a localização do lugar no ponto mais alto do universo ele se assentou no lugar mais importante e na posição mais honrada nos representando isso significa que ele está no lugar mais importante que é os céus e de acordo com a Bíblia se você ver Daniel 4 e os salmos você vai ver que os céus governam sobre a terra se Jesus adentrou o céu significa que ele adentrou na posição de governo e ele adentrou por nós deixa eu explicar um pouquinho mais para você isso isso significa que ele está lá por você meu irmão e minha irmã meu querido minha querida que nos assiste Jesus adentrou o lugar de mais preeminência o lugar que governa porque o que acontece na terra de pouca importância é de pouca importância reinos se erguem reinos caem e os céus continuam governando o céu é aquela parte que não pode ser tocada não pode ser baculada pelas coisas que ocorrem aqui embaixo a coisa mais importante as decisões até do que vai acontecer na terra são tomadas no céu é nos céus que se realizam as reuniões e conselhos do que vai ser feito do que vai acontecer nessa terra e Jesus entrou lá por mim e por você no lugar onde realmente as coisas importam ele está lá nos representando você não ficaria feliz se você tivesse um representante realmente representante seu dentro do senado dentro do palácio do planalto que realmente te representasse que realmente pleiteasse por você junto onde as decisões mais importantes são tomadas por exemplo quantas pessoas estão com causas sem serem resolvidas esperando um aval do judiciário brasileiro esperando que a sua causa seja ouvida na corte suprema ah se ele tivesse alguém que o representasse ali ali onde as decisões que realmente são importantes são tomadas meus queridos eu e você não temos alguém que nos representa o judiciário brasileiro não você pode até falar da bancada evangélica mas bancada evangélica lá na política brasileira em Brasília perto disso aqui é nada você tem alguém que adentrou o terceiro céu o lugar onde todas as decisões são tomadas onde tudo que é mais importante é decidido onde aquilo que governa sobre essa terra é feito lá está ele por você oh Dan e é interessante porque o autor de Hebreus ele exalta algo muito maravilhoso ele não somente pagou o preço pelos homens mas ele é homem também representando os homens ele se tornou homem sendo 100% agora é 100% Deus continua sendo Deus mas também continua sendo homem e aí o autor de Hebreus vai dizer ele sabe ele intercede porque ele sabe e tanto é que a carta aos Hebreus é a única que chama Jesus pelo nome humano dele Jesus Jesus ela não chama nem Jesus Cristo no finalzinho ela vai usar uma expressão Jesus Cristo mas o nome que mais prevalece na carta é Jesus 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 para dizer para mim para você alguém como eu e você está lá nos representando por quê? porque nosso coração teme nosso coração pode duvidar nosso coração pode dizer eu sou tão falho quem sabe Deus não vai desistir de mim quem sabe eu dou tanto trabalho que o processo de salvação que ele começou ele vai ter que interromper só tem um jeito de Deus interromper se ele rejeitar esse homem que te representa enquanto esse homem estiver lá tudo no que tange a mim a você está seguro porque como Jesus de Nazaré ele entrou o lugar mais elevado desse universo e aonde as decisões mais altas mais solenes mais santas eternas são tomadas ele está lá nos representando por isso o autor de Hebreus diz a coisa mais importante que nós temos dito até aqui é que nós temos um sumo sacerdote Jesus o homem divino humano humano totalmente humano como eu e você está lá nos representando pleiteando por nós sustentando a nossa salvação intercedendo para que todos os fatos de Deus se realizem na minha e na sua vida nos conformando a ele nos tornando herdeiros da herança celestial que ele tem preparado para aqueles que o amam ele está lá intercedendo para que Satanás não consiga fazer o que quer conosco ele como um homem adentrou esse lugar essa é a coisa mais importante porque até na nossa cabeça Satanás vem buzinar falando ah você é tão pequeno você é tão frágil quem que Deus vai se importar com você Deus está lá Deus está longe quem está lá hoje é alguém tão humano quanto eu e você está lá por mim para você vivendo para interceder por nós mas vamos avançar um pouquinho mais Gui aqui continua assim ele se assentou a destra da majestade do trono da majestade dos céus agora olha só servidor das coisas santas a palavra servidor esse verbo aqui é liturgo no grego ele oficia como sacerdote autorizado ele é o ministro o servidor o servidor sacerdotal o que? das coisas santas coisas santas agora presta atenção nessa próxima palavra que é aqui que eu quero me deter das coisas santas e do verdadeiro tabernáculo ah presta atenção aqui diz que Jesus ele penetrou os céus no plural então tem mais de um céu certo? eu já vou adiantar uma coisa depois a gente vai ler os versículos o primeiro céu é o que a bíblia chama de Ares esse céu os Ares ele pega toda a atmosfera terrestre no conceito bíblico da época de Paulo essa região chamada de primeiro céu ela ia desde a crosta terrestre aqui desde o solo do nosso pé onde nós pisamos até a esfera lunar tudo isso era chamado de primeiro céu certo? esse era o Uranus que a bíblia registra como o céu aéreo os Ares esse é o primeiro céu desde o solo até a esfera lunar certo? todos os gregos todos da época de Paulo e o próprio Paulo mostra isso outra coisa interessantíssima se você ler Efésios capítulo 6 versículo 12 Paulo vai falar que a nossa luta é contra principados potestades os dominadores deste mundo tenebroso nos lugares celestiais nos Ares essa expressão lugares celestiais Gui é o ponto que eu quero chamar atenção é esse lugares celestiais ali no grego é epouranos Uranus é o céu do ar que vai do solo até a lua eu sei que você vai falar mas de acordo com a ciência não vai até a lua a atmosfera terrestre acaba mas o conceito de primeiro céu o conceito é que os Ares esse primeiro céu pega toda a dimensão do ar e chega até a lua esse é o primeiro céu certo? e tem algumas versões que até traduzem acho que ali que os espíritos nos Ares acho que tem algumas versões hoje em dia só que em Efésios 6.12 o ponto que eu queria chamar a atenção é esse que quando fala epouranos vem do prefixo ep acima de esse prefixo grego ep significa porque você fala epiderme é acima da pele derme é pele epiderme é acima da pele você tem o upo e o epi upo em grego é abaixo de e epi é acima de quando Paulo fala dos lugares celestiais onde os principados estão ele não fala de uranos só que é o céu lunar pra baixo dos ares dos ares e da lua ele fala de epouranos epouranos é o céu estrelado é o céu das estrelas e galáxias e do espaço sideral que está acima da fase lunar esse é o céu que os anjos caídos e satanás ficam porque Paulo fala que é lá que eles estão então os demônios e os anjos caídos atuam aqui na terra nos ares por isso que satanás é o príncipe da potestade do ar ele se move aqui ele atua aqui mas o lugar o quartel general dele o lugar que ele se fixa de onde ele nos ataca é o epouranos certo é o céu que está acima desse perímetro da lua então tudo que você está vendo de céu estrelado o sistema solar praticamente todo é todo residência dos anjos caídos e de satanás essa é a verdadeira vida extraterrestre que está fora da terra certo esses são as dimensões que eles se movem esse é o segundo céu aonde ele acaba nós não sabemos porque é vasto muito vasto mas tudo desde as estrelas toda a dimensão galáctica do sistema solar das estrelas é o epouranos acima do céu aéreo do céu dos ares do céu da lua da lua e do ar certo da atmosfera terrestre e da lua esse céu está dominado pela rebelião de satanás e de seus anjos é ali que eles estão e o terceiro céu que é o que Paulo cita em coríntios 12 segunda coríntios 12 que eu citei para uma irmã que fez a pergunta na primeira live o terceiro céu é o céu dos céus é o céu da presença beatífica de Deus que está acima disso é o terceiro céu e Jesus diz aqui que ele penetrou os céus ou seja Jesus como homem atravessou os três céus os três céus subindo irmãos aleluia Cristo como um homem atravessou a esfera natural atravessou a esfera do comando da rebelião espiritual ele atravessou irmãos principados potestades não puderam detê-lo ele despojou os principados e potestades e os expôs a vergonha pública e atravessou o lugar deles e como homem o único homem que atravessou toda essa dimensão entrou no terceiro céu e lá agora como homem ele serve o litúrgo verdadeiro o ministro sacerdotal verdadeiro servindo nas coisas santas de Deus agora presta atenção numa coisa nesse terceiro céu onde ele entrou porque ele atravessou todos os céus chegou no terceiro lá é dito que tem um verdadeiro tabernáculo agora sabe o que é essa expressão tabernáculo aqui eu tomei nota de um estudo do irmão Jorge Henlang pra ler aqui pra vocês olha o que ele fala um tabernáculo ou tenda essa é a expressão que é usada ele serve na verdadeira tenda que está fixada no céu pra quem não sabe o que é tabernáculo quem está acompanhando as lives de Hebreus a gente já leu sobre o tabernáculo o tabernáculo terreno do Senhor que foi construído por Moisés lá no deserto que ele era feito a gente leu em Êxodo também o quadro tem uma imagem do tabernáculo é verdade que é o tabernáculo olha aqui esse aqui é o tabernáculo de Moisés é a tenda não de Moisés com Arão oficiava é o tabernáculo tabernáculo barracas tenda por quê? porque era uma casa móvel Deus descia com a sua presença dentro do Santo dos Santos aqui certo? era o tabernáculo tinha o altar aqui essa região toda aqui de fora é o átrio é o átrio do tabernáculo tinha o altar de bronze com sacrifício e a tenda aonde Deus fazia a sua presença manifestada a nuvem descia e a glória de Deus ficava aqui dentro e o sumo sacerdote atravessava o primeiro véu o segundo véu e adentrava na presença visível da Shekinah de Deus aqui dentro aonde que eu vejo essas histórias em Êxodo e o autor de Hebreus ele vai falar muito sobre isso que é momentaneiro por quê? porque aqui olha que coisa interessante quando ele fala que Jesus serve no verdadeiro tabernáculo ele tá falando então que tem um tabernáculo verdadeiro que tá nos céus e tem um tabernáculo cópia a palavra grega pra verdadeiro aqui é aletinos que significa o contraste de algo verdadeiro com algo que é só uma figura que é só uma cópia o que o autor de Hebreus tá falando aqui quase que eu falo Paulo mas é o autor de Hebreus que eu creio que é Lucas embora eu creio que foi Paulo que ditou eu tô jogando no time de Paulo mas Lucas é uma possibilidade depois nós vamos falar porque eu acho que é Lucas em outra live a gente fala mas eu creio que foi Paulo que ditou eu creio que foi Paulo ditando e Lucas escrevendo mas a pena é de Lucas e o Espírito Santo tá acima de tudo amém o que o autor de Hebreus tá falando aqui é que esse tabernáculo de Moisés ele era uma cópia da tenda que Deus mostrou pra Moisés no céu o que eu tô querendo dizer aqui Gui que o autor de Hebreus tá falando é que quando Moisés subiu o monte pra receber a planta do tabernáculo Deus mostrou pra ele a tenda celestial no céu então irmão quando você chega no céu não fica um lugar nebuloso sem nada só com o trono ali não tem uma tenda lá muito mais poderosa e gloriosa entendeu existe um tabernáculo uma barraca celestial verdadeira da qual o tabernáculo de Moisés era uma cópia então existe um santuário celestial certo quando Moisés subiu a montanha e ficou com Deus 40 dias e 40 noites recebendo a mobília do tabernáculo a lei Deus abriu pra ele os céus e mostrou o tabernáculo celestial e falou pra ele reproduz uma cópia disso lá na terra segundo a planta que eu vou te dar pra que essa cópia lá na terra lembre em figura essa dimensão gloriosa que você tá vendo aqui mas não é um lugar sem nada existe uma tenda celestial no céu existe uma tenda lá um palácio tenda aonde Deus está você fala assim mas pra que Deus tá nisso aí Deus não é onipresente sim Deus é no que tanja a Deus sabe o que eu lembro eu lembro da luz inacessível é como do do Tolkien claro que não é outro contexto parece que é é como se é que ele quer dizer sobre outra coisa quando o Tolkien quer dizer sobre a luz inacessível a chama imperecível a chama imperecível o lugar onde guarda o maior é essa chama imperecível do Senhor dos Anéis que a gente vai ter que fazer uma live só disso também né é uma representação do Espírito Santo e da essência divina de Deus no que diz respeito a Deus irmãos ele não precisa de tenda nem aqui na terra nem no céu e não há tenda nem se juntar tudo ele não cabe e não tem dimensão Salomão entendendo muito bem ele falou olha nem o céu nem o céu dos céus te podem conter então Salomão falou o primeiro céu não te contém o segundo te contém o terceiro não basta Deus é tão infinito na sua essência espiritual e é tão onipresente que ele só pode habitar em si mesmo o que que havia antes de Deus criar os céus não havia nada só havia Deus antes de ele criar o espaço o tempo só tinha ele e Deus habita a eternidade mas a eternidade não é um lugar a eternidade é a essência de Deus porque como diz nosso irmão Boécio a eternidade é a somatória simultânea de todos os tempos possíveis passado presente e futuro agora só tem um ser que abarca passado presente e futuro é Deus Deus no que diz respeito a sua essência meus queridos ele não habita em lugar nenhum e ele está em toda parte ao mesmo tempo você entendeu porque ele é onipresente amém como diz Santo Agostinho presta atenção nessa frase aqui Deus é um círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum Deus é um círculo porque é um círculo porque ele é fechado em si mesmo ninguém alcança essa glória ninguém entra dentro do ser Deus não tem como uma criatura se tornar Deus nem Deus pode tornar uma criatura Deus porque para ele tornar isso essa criatura tem que ser sem começo como ele é e a criatura para ser criatura já tem começo não tem como então não tem como ele dividir a glória essencial dele com ninguém porque não tem como chegar lá como Tozer diz há uma santa solidão em Deus para sempre ele vai ser solitário nesse aspecto só ele é Deus porque só ele é sem limites todo presente em toda parte em todas as dimensões possíveis ao mesmo tempo ele é incircunscrito ao mesmo tempo que isso faz dele ser circunscrito em si mesmo ele é um círculo então cujo centro que é ele mesmo a sua vontade está em toda parte e a limitação disso em lugar nenhum porque ele está todo presente só Agostinho com essa mente dele para falar Deus é um círculo cujo centro está em toda parte é circunferência em lugar nenhum agora veja ele não precisa então ele nem precisava criar não precisava criar o universo não precisava criar anjos dimensão espiritual dimensão física não precisava de nada disso ele está em tudo já ele é onipresente mas por causa das criaturas finitas que são criaturas portanto são finitas que querem comungar com ele se relacionar com ele ele manifesta de uma forma inteligível e relacional a sua presença entendeu embora ele está todo presente em toda parte ao mesmo tempo em todas as dimensões ele está no mundo dos mortos no mundo celestial na terra em toda dimensão possível ao mesmo tempo ao mesmo tempo porque não tem dimensão que cabe ele só ele se cabe mas por causa das criaturas ele manifesta manifesta essa presença de uma forma gloriosa e o lugar que ele escolheu para manifestar de forma gloriosa a sua presença que em si mesmo é inefável que em si mesmo é impossível até de mensurar é o tabernal é a tenda celestial dentro do céu gente é muito importante isso que o Dan está dizendo porque parece que se você ouve só o início parece que assim ah então Deus está guardado numa barraca não é que nem ele disse ele está em tudo em todo lugar ao menos só que a presença e ele mesmo determina o nível de liberação da presença dele e ele escolheu esse lugar que é o tabernáculo que o tabernáculo físico de Moisés é uma figura disso que tinha um lugar lá não tinha ato mas tinha o lugar santo e o santíssimo lugar apesar que tudo que era para fora era não a gente vai ver Gui depois que existe uma parte correspondente da criação que corresponde ao átrio desse tabernáculo celestial isso vai ser a chave até para a gente entender Apocalipse capítulo 6 depois porque ela fala das almas que estão debaixo do altar clamando esse altar é o altar de bronze onde que é esse ato então se o santuário verdadeiro está no céu veja o céu não é o santuário dentro do céu tem um santuário está entendendo então vamos entender aqui ó de novo a presença de Deus na terra se manifestava como chequená como luz luminosa e como nuvem luminosa no tabernáculo de Moisés dentro do santo dos santos só que ali era um nível muito pequenininho mesmo assim quem entrasse lá morria e os homens nem suportavam o encontro mas ali já era bem mais limitado que Deus manifestava essa glória mesmo assim já era tudo aquilo uma nuvem que cobria dois milhões de pessoas no deserto de forma sobrenatural de noite virava fogo e descia e se tornava luz de chequená dentro do santo dos santos essa manifestação nos céus é muito mais gloriosa é muito mais gloriosa o ser afim se você tem ideia tem que tampar o rosto você está entendendo? o querubim fica abaixo desse trono e o ser afim que está lá diante toda vez cobre a face o ser afim que é um ser de seis asas alado em fogo de santidade e ele não suporta o olhar ele tem que cobrir o rosto e é o único que não caiu daquela ele não caiu entre os querubins houve queda entre os outros também de ser afim a vida não fala que houve e mesmo assim ele está lá cobrindo o rosto lá dentro da tenda do santuário celestial então essa tenda do santuário celestial tem o céu o terceiro céu acima do céu sideral o terceiro céu essa esfera gloriosa aí Deus armou uma tenda gloriosa dentro dessa tenda tem um santo dos santos é isso que nós vamos ver essa palavra usada em hebreus nove aqui verdadeiro tabernáculo a palavra tabernáculo aqui é é a palavra é catayoqueras catayokesas certo que é a palavra de vernáculo de habitação e o termo que é usado para tenda aqui é o mesmo daquela configuração que Moisés fez entendeu Moisés fez uma configuração quando a bíblia fala por exemplo lá em crônicas que o senhor habitou em tendas a palavra lá é catayokesas eskenais en eskenais catayokesas em grego catayokeu é morar eskenases é tenda e en dentro ele habitou dentro de tendas e essa palavra tenda é o tabernáculo verdadeiro dentro do terceiro céu nesse tabernáculo que existe no céu que é uma espécie de tenda onde Deus manifesta de forma poderosa de forma gloriosa muito mais do que no tabernáculo de Moisés lá ele manifesta essa presença os anjos chegam até tremendo os serafins cobrem o rosto lá nessa tenda que ninguém é capaz de suportar o encontro que Isaías quando viu em espírito já começou a desfalecer falou ai de mim que começo a me desintegrar essa tradição literal eu vou morrer se eu ficar mais um tempo eu vou morrer ele viu ele nem estava em corpo ele só viu em espírito e mesmo assim já começou como os irmãos brincam já começou a dar um negócio só em espírito já foi tem uma expressão curiosa em Isaías que Deus fala assim meu espírito não vai contender pra sempre com o homem em Isaías ele fala porque senão o espírito dele se definharia diante de mim você vê que até em espírito o profeta não suporta o encontro o espírito como é que é definhar espírito o corpo a gente sabe que desintegra vira pó mas como é que o espírito definhar a palavra é murchar igual uma erva diante do fogo o espírito não suporta o encontro com a manifestação celeste da glória na tenda celestial é como se a existência mesmo você começa a entender porque o céu e a terra vão fugir a hora que esse trono branco desce pra julgar céus e terra fogem a terra bate a retirada primeiro porque se ela é perto do trono ela foge e o céu acompanha nem a criação suporta quando Deus desvela um pouco dessa glória dele você acha isso é o que dá pra desvelar meus irmãos é desse ser que nós estamos falando muita gente pensa em Jesus só como um deusinho um curandeiro quem sabe um cara hippie da paz que faz uma magia umas curinhas não nós estamos falando do Deus três vezes santo todo poderoso que os serafins afogueados prostram-se e tremem tremem e mistério de adoração seráfica diante dele cobrindo o rosto mesmo nunca tendo caído mesmo nunca tendo caído não tendo pecado eles se incendeiam de amor divino enquanto adoram e não suportam mesmo assim a pureza a densidade a beleza é tão Deus você tem ideia do que que é isso? deixa eu ler um texto aqui agora até eu entrei nessa pira aqui maluco só desse do serafins que é um texto que mexe muito comigo Isaia 6 esse que o Dani citou que o negócio tá quebrando lá o Isaia achando que tá desintegrando tudo mas algo algo muito louco cara sobre os serafins ó lá no vou ler do um ao três só no ano que o rei Osías morreu eu vi o senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba da sua veste enchi o templo tá vendo? o templo esse templo aqui deixa eu falar uma outra coisa tem tradutores de bíblia comentário ele supõe que é o templo do santuário terreno que Isaia estava no santuário de Salomão lá não é quando o Isaia eu falei eu vi a expressão hebraica é vi por visão espiritual ele estava vendo o santuário celestial e as vestes do senhor enchiam essa tenda celestial onde Deus manifesta a presença dele esse é o ele é citado aqui em Isaías também você vê que a bíblia já falava disso isso não é uma ideia do autor de Hebreus primeiro lá em Êxodo perdão se interromper em Êxodo Moisés fala que Deus abriu pra ele e mostrou olha Moisés faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte Deus abriu o santuário celestial e falou faça uma cópia produz uma cópia disso aí na terra dessa tenda onde eu moro aqui no céu onde eu manifesto a minha presença faça uma cópia disso aí Isaías vai e na visão espiritual ele vê o mesmo santuário e as vestes as abas da veste do senhor permeiam a casa inteira num alto e sublime trono pode continuar amém e olha que loucura ele vai citar aqui agora os seres que não caíram que os querubins que o mundo entrou caíram mas os serafins não há não há vestígio de queda neles né exato então assim agora ele vai citar o que ele viu acima dele assim o diante dele estavam os serafins cada um deles tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas eles estavam se cobrindo estavam se escondendo diante da presença mas olha o que legal e proclamavam uns aos outros santo 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 é o senhor dos exércitos sim a terra inteira está cheia da sua glória mas qual que é a loucura quando a gente lê correndo parece que eles estão proclamando pra quem isso aqui pro senhor parece que eles estão quando a gente lê correndo parece que eles estão proclamando pro senhor mas eles não estão proclamando pro senhor eles estão olhando pra um vestido aquilo só o calor só o que dá pra ver só o que dá pra ver mesmo assim é como se ele cutucasse o serafino do lado ele é santo olha pra lá santo é santo e eles não param e vai crescendo e não para e não tem descanso o dia de noite e sem repousar encontram descanso meu Deus sem descansar eles descansam por causa da visão da glória do senhor eles encontram descanso ao dia de noite adorarem o santo então mas é como se eles estivessem provocando um ou outro a ver o que eles estão lendo isso e aí eles ficam nessa antifonia porque um fala e o outro grita mais alto e o outro grita mais alto e cada vez que eles olham eles veem mais com o rosto tampado mas é que o corpo tá cheio de olho por dentro e por fora porque esses serafins aqui de seis asas são os mesmos seis os seres de asas de seis asas de apocalipse 4 diz que eles estão cheios de olhos então eles tampam o rosto essa parte aqui da cara tá coberta mas de algum jeito eles veem mesmo assim porque quanto mais perto de Deus é impossível você não ver mas o olho abre não é só o olho você vê com o olho você vê com o você vê com tudo os pelinhos e pia tudo então meus irmãos é isso Isaías tá falando desse santuário e é lá que esses serafins estão adorando 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 mas alegrai-vos nele com temor então é uma adoração só lei porque a presença manifesta de Deus e ó a coisa é tão poderosa é tão poderosa que a Bíblia fala que a própria tenda celestial só com a voz do serafim começou a tremer igual as paredes começaram a tremer a voz do que clamava os umbrais começaram a tremer olha que poder irmãos e mesmo o serafim sendo tão poderoso que só com a voz dele ele abala os alicerces do santuário celestial mesmo assim ele adora com o olho coberto por causa do imaculado que está no trono você tem ideia do que é isso? só quem passou por um êxtase de adoração de um nível profundo de como Madame Guion falava gravitação em torno do amor entende o que é isso? é aquele nível de adoração que você sabe que você tem que ficar até calado que qualquer coisa que você fale que não seja isso que expresse só isso que ele é santo seria uma diminuição profana porque como diz o irmão Juliano que canção te descreveria melhor? eu não conheço outra canção eu não conheço outra canção que lhe descreva imperfeição essa é a tenda que nenhum ser se aproxima de qualquer forma essa tenda agora eu quero mostrar outra coisa para os irmãos vamos em Apocalipse capítulo 15 já vamos terminar já estamos quase uma hora e meia a gente vai terminar no ponto falando da dimensão do santuário onde Jesus entrou e por que só ele pode estar assim agora você acha que uma alma depois de entender tudo isso aqui uma alma tocada pela morte profanada ainda pelo peso da morte Isaías os santos os anjos seráficos não suportam você acha que uma alma maculada ainda pelo pecado que não foi totalmente redimida no corpo ainda vai poder estar diante dessa presença sem que a obra de redenção do Senhor se complete plenamente ô Dano mas se for para pensar não sei agora isso é questão pessoal pensando aqui perguntando mas jamais estarão nessa luz nesse no santo dos santos do tabernáculo então só em nele é aí que eu quero mostrar que diz lá em Apocalipse 7 que o Senhor Deus que está no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles e o Cordeiro os conduzirá nessa adoração para mais interior para que onde ele está eles também estejam é como se ele estivesse lançando primeiro uma chuva de sangue é baseado no sangue do Cordeiro e aí onde o sangue toca o tabernáculo como também diz o irmão Juliano aqui estou onde os anjos temem ir ele vai nos guiar as fontes da água da vida e aquele que está no trono diz Apocalipse 4 estenderá sobre eles o seu do céu o seu tabernáculo o tabernáculo que os anjos tem que entrar assim tremendo com medo por causa da presença e lembre-se irmãos mais uma vez eu quero aumentar o negócio aqui isso é só o que dá para ele manifestar até para os anjos e mesmo assim os anjos e os serafins tem que cobrir o rosto tem tudo isso aí e ninguém vai mas por causa da obra do Cordeiro bendito sangue do Cordeiro por causa do que ele vai fazer conosco quando ele nos introduzir arrebatados na sua presença aí Apocalipse 7 fala aquele que se assenta no trono estenderá sua tenda para eles com um abraço celeste a tenda sem véu sem véu sem divisão e eles adentrarão o santo do santo celestial na face beatífica de Deus e aí Apocalipse 14 repete olhei e eis no céu o Cordeiro no Monte Sião com 144 mil tendo na fronte o seu nome e o nome de seu pai amados é para isso que ele está nos chamando é para essa intimidade neste tabernáculo neste tabernáculo aí vai se cumprir com mais perfeição o Salmo 15 Senhor quem há de morar no teu santo monte quem permanecerá na tua presença esse monte celestial do tabernáculo celestial onde Jesus já entrou só que Hebreus 6 fala que ele entrou como uma âncora firme além do véu e que o pai está conduzindo por meio dele muitos ao mesmo destino tendo aperfeiçoado por meio de sofrimentos o autor o pioneiro da salvação deles que coisa maravilhosa mas hoje ainda antes da redenção do nosso corpo se completar antes do sangue ser visto não só sobre nosso espírito nossa alma mas até sobre nosso corpo e a redenção plena se completar não tem como ninguém chegar lá Jesus já está lá por mérito e nós entraremos lá depois que tudo que ele realizou se completar pelo seu mérito por isso Davi fala no salmo 17 versículo 15 quanto a mim baseado na tua justiça contemplarei o teu rosto não na minha justiça a tua e a gente vai ter acesso também àquilo que o salmo também vai dizer na presença de Deus a delícias abundância de delícias que são pra sempre e alegria perpetuamente eu estou já umas três estudos do salmo 16 só nesse versículo não consigo sair porque é isso irmãos se não for isso a nossa vida cristã é uma vidinha miserável pobre nós não entendemos porque que ele está nos chamando não é pra nada menos do que isso agora Jesus entrou lá e como funciona essa posição tão honrosa que ele ocupa então vamos entender de novo essa questão do santuário 15 e 5 Gui claro 15 e 5 já estamos encerrando tá depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário nos céus o santuário então os céus não é o santuário tem uma coisa assim quando Jesus entrou no santuário entrou a presença imediata de Deus não é muito pequeno falar a presença imediata o que é essa presença imediata onde ela está o texto fala que o santuário dentro dos céus foi aberto é porque parece que o santuário é algo mais profundo do que a sala do trono isso é aí que eu queria chegar é aí que eu queria chegar a palavra santuário no grego sabe qual é? naus é o santo dos santos do tabernáculo do céu existe um tabernáculo assim como o tabernáculo de Moisés tinha o tabernáculo e tinha o santo dos santos o que João está falando aí é que abriu-se o santo dos santos da tenda celestial no céu e o que que tinha lá? o tabernáculo da aliança saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas dá pra continuar? sim tá vendo? os sete anjos que estão diante de Deus Apocalipse descreve isso que já estão lá tem sete anjos que ministram diante de Deus ininterruptamente no seu santo dos santos com uma posição de honra um deles é Gabriel por isso que Gabriel fala assim eu sou o Gabriel ele fala pra Zacarias que assisto na presença imediata de Deus o outro é Miguel e daí entra aqueles do livro de Enoque Uriel Uriel Enoque descreve mais dois Uriel e Rafael os outros três nem Enoque nem a Bíblia fala o nome né? mas tem sete lá e eles saem de dentro dessa presença vestidos de linho como sacerdotes pra executar a ira santa de Deus porque esse lugar é o lugar onde Deus manifesta seu amor e o seu juízo então é um lugar sagrado solene dentro da tenda dos céus então Jesus Hebreus está falando ele entrou ele atravessou os três céus chegou no terceiro entrou dentro do tabernáculo ministrando ministrando como o sumo sacerdote na face imediata de Deus no santo dos santos e se a gente estudar Apocalipse com cuidado você vai ver que quem dá a ordem pra esses anjos fazer isso é ele é ele o ministro do santuário celestial é ele e aí a bíblia fala que quando esses anjos saem pra derramar as taças da ira o santuário se enche de fumo da glória de Deus de fumaça e ninguém consegue nem entrar enquanto não se consuma a ira sabe que eu isso é uma figura que aconteceu no santo dos santos sacerdotes já fazendo expiação a fumaça do incenso sobe só fica ele e Deus dentro do santuário enquanto isso ocorre então isso significa o que? ninguém pode entrar nos céus enquanto toda a ira de Deus não se consumar só Jesus pode suportar o peso da ira Jesus é o sumo sacerdote assim como Arão ficava sozinho fazendo tudo pelo povo entre Deus e o povo enquanto a fumaça do incenso subia na expiação Jesus enquanto a expiação de Israel não acontecer enquanto o mundo não for julgado como precisa ser julgado enquanto tudo não se consumar enquanto as taças não se derramarem ele tem que ficar sozinho dentro da fumaça da glória de Deus por isso não tem ninguém lá e não pode ter ninguém com ele lá porque enquanto o sumo sacerdote não consuma o que ele está fazendo ninguém entra para estar com ele lá oi? o Gabi está perguntando de Enoque e Elias Enoque e Elias como um outro irmão também perguntou e Moisés a gente vai ter que deixar para uma próxima live a gente vai ter que deixar uma live para falar sobre Moisés Enoque e Elias a gente vai ter que ter uma live para falar do que mais que a gente falou sobre o Salmo 68 e ele levou cativo ao cativeiro não a gente vai ter que por exemplo fazer o caminho de volta com Jesus porque Jesus desceu ao lugar mas vai ter que explicar o que aconteceu lá nós vamos ter que nós vamos ter uma live para falar onde os mortos vão nós vimos onde é esse lugar e o nome desse lugar e que não é a sepultura nessa segunda live nós vimos que Jesus foi para esse lugar quando morreu ficou três dias três noites lá levou o ladrão para lá nós vimos que tem paraíso e lugar de tormento lá embora não detalhamos e nós vimos para onde ele foi depois que ele ressuscitou e porque que só ele está lá sozinho e que esse lugar é a tenda dos céus onde Deus faz de forma ainda mais ainda que limitada a sua presença gloriosa ser conhecida dos seres celestes que rodeiam a esfera celestial lá Jesus entrou por mim e por você bendito seja ele amém amados não é para a gente jubilar não é para a gente ficar feliz da glória a Deus sabendo que nós temos tal sumo sacerdote e que é para essa intimidade como eu estava falando com o Gui aqui que ele nos chama ele há de estender o seu tabernáculo dá a impressão falando todas essas coisas eu começo a lembrar de João 17 onde Jesus falou assim pai me glorifica com a glória que eu tinha antes de virar o mundo então assim eu começo a pensar isso e eu fico assim me dá a impressão que Jesus simplesmente é o não sei o cara mas assim respeitosamente dizendo ele é o cara mais feliz do universo sim e ele não aguenta ele quer que todo mundo seja feliz com ele também mesmo sendo Deus diante de Deus que comunica Deus para nós e nos dá acesso a Deus e amar e repartir o que você sabe que é bom e como diz aquela frase que os irmãos já ouviram eu já falei várias vezes também a frase do irmão Lewis em Deus não existe uma carência a ser satisfeita só existe fartura que de tão rica quer se repartir o tempo todo ele quer se repartir ele nos criou porque ele saberia que seria bom para nós conhecê-lo ele é tão bom que ele sabe que ele é bom e ele sabe que vai ser bom para nós o conhecermos esse é o motivo e a causa de todas as coisas e com tudo isso eu lembro de Estevão também levando pancada levando pedrado antes disso ele vai levar depois mas ele sofrindo e vendo e veja o que Estevão viu porque Jesus está sentado à destra de Deus no santuário celestial Estevão o Senhor foi tão gracioso com ele foi tão maravilhoso que aconteceu que ele viu ele atravessou com os olhos espirituais as três dimensões entrou no terceiro céu e os olhos dele penetraram dentro do santo dos santos da tenda celestial e viu Jesus à direita de Deus de pé já pensou o que é isso? não e daí assim e ele estava sendo comunicado algo no espírito que é o espírito para revelar sempre o cara não vai ter não porque o jeito que ele fala com os judeus parece que às vezes eu acho que ele está dando uma lição teológica nos caras mas é muito mais que isso meu irmão ele estava falando exatamente o que o Dani trouxe para nós aqui vocês acham que o santuário vocês acham mesmo que é isso aqui? vocês estão achando que Deus está sobre isso aqui? não cara é algo muito mais excelente vocês não entenderam vocês não entenderam qual é a morada dele vocês não entenderam quem é ele e aí ele usa a história de José a história de Moisés e a história de Davi para falar então vocês estão achando que não é ele porque ele foi rejeitado e quem que foi rejeitado e se tornou o salvador de toda a terra na época de Jacó José Deus não estava com ele só porque ele foi rejeitado não foi ele que foi o salvador então Jesus foi rejeitado e é o salvador aí ele conta a história de Moisés Moisés não foi rejeitado não foi rejeitado ele também foi rejeitado pelos irmãos mas quem Deus enviou para ser o salvador o fato dele ser rejeitado não indica que Deus não cumpriu por meio dele as promessas então é o jeito de ele dizer o fato de Jesus ter sido rejeitado e crucificado não impede que ele seja o salvador olhando o quadro de José de Moisés e de Davi só comprova que ele é o salvador é de Deus que ele vem de Deus e que o santuário que ele está construindo é muito maior do que essa coisinha que vocês estão pensando aqui e aonde ele ministra agora vocês não sabem vocês que receberam a lei na mão de anjos e sempre a quebraram e aí foi o momento ele olha eles começam a pedrejá-lo e ele atravessa as três as três dimensões de céus e quando ele está vendo meu irmão isso que tem que entender a alegria é tão linda é tão abundante de você ver a glória de Deus desde já nada mais importava ele só falava Senhor perdoa eles não sabem o que estão fazendo cara eles não sabem o que eles estão fazendo tipo foi não sabe Senhor se eles vissem eles não sabem tem até uma cena naquele filme ressurreição do filme que a gente assistiu que o o soldado está lá como é que chama ele lá esqueci o nome dele também eu também esqueci agora muito bom muito legal o soldado está entrevistando a Maria Madalena e falou e aí me fale ela está parada assim olhando pela janela ela tinha acabado de ver o Senhor ressuscitado e ela e ele fala pra ela me fala que lindo o que você quer o que vocês querem vocês querem uma revolução ela olha pra ele assim com o olho cheio de lágrimas você só pode estar brincando revolução você acha que ele quer revolução isso aqui não é nada pra ele o que você chama de glória império romano isso aí não é nada vocês são tão pequenos ela uma mulher falando isso pra aquele soldado vocês são tão pequenos irmãos o que que Estevam viu o que que eles viram o que que nós precisamos ver nós estamos falando do além morte do ouvido mas tudo aqui é focar na glória daquele que venceu a morte daquele que entrou nessas dimensões e destruiu a morte de dentro pra fora e que vai liquidar o último inimigo a ser vencido é ele nós vemos esses quadros escuros da morte do Sheol mas é pra contrastar com a glória daquele que brilha acima de tudo isso amém é isso que nós queremos porque se não fosse isso o que compensa o que ia compensar saber da morte é tão falando mais aqui do 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 Sheol dessas coisas do céu mas não é que não você é do autor deles queremos saber do autor daquele que entrou que viveu toda a história e que mudou a minha e a sua história pra tudo sempre porque ele inaugurou a vida imortal aleluia e é o primeiro da nossa raça a estar usufruindo a visão beativa há um homem na glória ela é esperança pra nós então vamos parar por aqui vimos a sessão celestial vimos onde Jesus foi pra onde ele voltou na próxima live a gente continua né desse ponto em diante e vamos dar sequência amém antes de orada deixa eu só ver que algumas vou selecionar algumas perguntas só que tinha dito aqui 30 segundos Gui por que você acha que Moisés não está na parede? não sei não disse que eu não acho falei que eu não fecho e não tenho que conversar sobre isso a live vai ser salva fica salva meu irmão Jesus disse farão obras maiores do que a minha como homem porque como Deus não teria como fazer obra maior? não entendi não eu também não entendi a pergunta não Gui uma pessoa quando morre ela consegue ter contato com pessoas vivas? é nós vamos falar sobre isso aí na live sobre Saúl e a médium em Endor é mas é algo a gente vai falar melhor no dia existe pecado maior e menor? sim pecado maior esses tem Gui estou começando a me reconciliar com Deus mas aqui perto de casa não tem igreja o que eu faço? procura uns doidos por Jesus aí entendeu? começa a se reunir na sua casa começa a proclamar o nome do Senhor onde vier dois ou três ali eu estarei coloca um louvor bem altão e mete louco qual o teu conselho dá? é isso aí porque Moisés não está não sabe eu falei que eu fiquei cheio de eu parei eu apertei sem querer que nem sei onde é que eu parei agora boa noite irmão me desculpa perguntar que horas começa a live à noite? então a gente está definindo que a gente vai tentar fazer nas terças às oito da noite essa live do pérolas aos santos pérolas aos santos esse é o nosso programa de terça diz que não é pra jogar pérolas aos porcos mas pérolas aos santos aos santos pode boa noite irmão não, isso aqui já foi? se só Jesus está no céu então a visão de João no apocalipse todo aquele povo que ele viu ancião é aquilo lá e depois do arrebatamento não, os anciãos não, mas é que assim é que não é que só Jesus está no céu não, não, não só Jesus de homem exatamente agora Serafim querubim e os anciões que não são homens são anjos a gente tem que ter uma live também na outra live a gente vai falar sobre isso porque que os anciões não são homens eles são anciões dos anjos eles são aquela categoria angelical chamada tronos em Colossenses 1,16 bicha, a irmã Marlene acabou de perguntar Dani, qual é a chance de anjo de trono ser uma categoria de anjo é isso aí é uma categoria de anjo agora nós vamos explicar depois por que não dá tempo agora mas eles não não são homens não existe homens lá existe Serafim querubim e tronos e outras categorias angelicais quando a pessoa está na sessão de espera e não foi salva ela consegue lembrar de quem a evangelizava? lembra de tudo esse negócio de apagar a memória isso aí não é bíblico lembra de tudo ela só não sabe o que está ocorrendo aqui na terra mas ela lembra de tudo que viveu de todas as coisas onde tem na Bíblia onde tem na Bíblia que ele sobe aos céus? hã? quando ele sobe aos céus? está em Atos 1 irmã Rose perguntou onde está na Bíblia que Jesus subiu aos céus? Atos 1 versículo 6, 7, 8 a ascensão dele está narrada em Atos capítulo 1 Lucas 24 também Marcos 16 posso ter acesso a foto? a gente vai dar um jeito que eu vou tirar uma foto dessa aqui e a gente vai mandando aqui para quem quiser tá bom? acho que é isso acho que é isso mesmo vou morar? cala, cala cala, cala então dá amém pai, muito obrigado por essa noite obrigado pelo tempo que o senhor nos deu aqui juntos amém senhor nosso único desejo é que o senhor seja conhecido em todas as coisas amém a tua excelência a tua vitória a perfeição dos teus tratos dos teus juízos dos teus planos a perfeição da forma como o senhor lidar com cada coisa e acima de tudo a tua própria perfeição pessoal a tua glória pessoal quem tu és aonde tu estás agora ministrando como sumo sacerdote ministro do verdadeiro tabernáculo senhor muito obrigado é pra lá que o senhor guia-nos a entrar contigo um dia pois aquele que está no trono estenderá o seu tabernáculo aleluia e o cordeiro nos guiará as fontes das águas da vida muito obrigado que não seja pra menos do que isso que os nossos olhos se alcem que eles se dirijam nós queremos estar contigo esse é o nosso deleite senhor obrigado por cada irmão que participou nós entregamos esse tempo nas suas mãos abençoa o guia a minha o gabi senhor a todos os irmãos que estiveram juntos aqui nessa live prepara a próxima também nós colocamos nas suas mãos tudo isso e qualquer pessoa que vier assistir também te agradecemos no nome de jesus amém 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 irmãos então agora só queria dar alguns recados primeiro recado que o arroba do dany é arroba daniel dqm tá a fly a fly tava aí com nós e a live inteira legal fly Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe é gente falar pra você então é arroba daniel dqm aí ele tem arroba escriba do reino também o guia lembra de tudo eu nem lembro do meu do meu é vai ficar salvo a hora que eu salvo a live vai ficar tudo aí quem quiser seguir lá ele tá aprendendo lidar ainda com o instagram ele não sabe lidar com o instagram mas ele é um dos culpados de eu começar com o instagram também eu lembro que não sei se você lembra de alguma comunhão em março de 2022 que assim eu nunca gostei de rede social eu já contei os motivos pra vocês é que o povo fica muito tempo no celular eu também olhava aí e uma sensualização um negócio assim eu acabava caindo em pecado eu fiquei anos e anos sem rede social aí quando eu falei cara Dani eu quero falar com os adolescentes e tocar e tal eu falei assim ai não sei o que faz uma rede faz um youtube mas nem sei aí o Dani me encorajou e eu falei ah vou começar daí comecei com insta daí comecei só a compartilhar meus devocionais lembro que na época eu colocava nos stories daí um amigo meu falou não mano ficou bem legal coloca nos reels eu falei o que é reels né aí foi aprendendo aí foi aprendendo mas o Dani foi um incentivador de estar aqui em vez de eu falar com os adolescentes eu falei com os velhos que eu sei que você está assistindo nós aí você deve ter mais de 50, 60, 70 anos é, tô brincando é, mais avisos amanhã tem clube da bíblia 7 e 10 da manhã provavelmente depois o Dani vem aqui pra casa ele vai gravar as lives dele no perfil dele ele faz um estudo sobre as grandes profecias no livro do G.H. Pember que é muito bom acho que amanhã vai ser sobre Isaías e os salmos então eu errei então amanhã vai ser ele vai falar sobre os salmos na quinta é sobre o e depois vai falar sobre Isaías provavelmente ele vai chegar aqui a primeira que ele começar a falar ele vai ele não vai falar de Isaías e salmos que eu já conheço ele vai começar salmos daí ele vai ter que terminar o salmo daí ele vai ficar o dia inteiro falando salmo não brincando não, mas esse é top gente então vocês podem seguir ele depois eu vou salvar a live tanto aqui quanto no YouTube compartilhem pros irmãos aí que vocês desejarem que participem desse estudo com a gente nós não somos guardiões na verdade mas nós amamos as escrituras amém né e o que a gente quer fazer aqui é abrir a palavra com vocês né e estimular que vocês abram as escrituras também é isso aí é isso mesmo né amém vai conferir rapaz não vai falar assim ah o Dani falou o Gui falou lá e vai arranjar com você não vai pra Bíblia não a Bíblia diz ah então já que a Bíblia diz agora eu me garanto vou pra cima né tá bom amém beijão irmãos tchau pessoal quer falar alguma coisa algum aviso não eu acho que é só isso aí mesmo você foi sucinto e claro então tá bom então amanhã vai ter live mim e do Dani também mas nós separados e juntar demais dá problema separados fazer aí